Tecnologia faz parte do setor de telecomunicações, a cada ano tem algo novo surgindo. O grande desafio é como capturar essas oportunidades dentro do tempo certo para o mercado. O programa de inovação da Oi começou já faz algum tempo, já deve ter uns sete anos, e ele sempre foi baseado no conceito de Open Innovation. Ele saiu das parcerias tradicionais junto aos players, os grandes players, Oracle, IBM, e evoluiu trazendo também para dentro as incubadoras, as startups e os centros de pesquisas. Na verdade, a Oi foi pioneira em investimento dentro dos ICTs e dentro de startups. Sempre utilizou parceria para a criação de inovações. A gente já atua com essas empresas há sete anos, com investimentos contínuos, a gente já soma mais de 60 milhões nos últimos sete anos, mais de 600 mil horas contratadas, e a cada projeto, o time de novos negócios atua ativamente em cada elo da parceria. Então a gente faz o link, escolhe os projetos, os parceiros, e a gente atua ativamente em cada um desses links. No início, e ainda continua sendo, a abordagem da Oi tem três pilares. Produtividade, a Oi é uma grande empresa, tem vários problemas internos que podem ser solucionados com tecnologia. Relacionamento com o cliente, atender o cliente bem, melhor e mais fácil, e de acordo com as tecnologias novas, é um grande desafio para as empresas, e todas elas estão se mexendo nesse sentido. E a prospecção de novos negócios, que são realmente capturados inovações e trazer para o mundo real de dinheiro e business. Compartilhando alguns cases com vocês, produtividade. A Oi é proprietária do produto, que hoje é gestão de frotas. Esse produto nasceu internamente para gerenciar a nossa frota, é uma solução proprietária. Hoje já tem 12 mil carros ou mais da Oi rodando com essa solução. É uma solução que hoje já provou e já se pagou. A gente tem uma redução de 25% no consumo de gasolina. E a Oi foi um grande teste inicial dessa solução, que hoje é um produto de prateleira no large account. Então hoje nós já temos esse produto sendo vendido para terceiros, vendido para empresas do B2B. Do mesmo jeito tem a gestão de canais. Gestão de canais nada mais é que uma maneira de fazer auditoria de todas as lojas que a Oi tem. A Oi tem lojas, centenas de lojas espalhadas em todo o Brasil. Essas lojas têm que ter o mesmo padrão, o mesmo índice de qualidade. E hoje nós temos aí 600 colaboradores ou terceirizados rodando essas lojas com essa aplicação, que hoje é gestão de canais, onde você faz o inventário de todas as especificações da loja. Você tira foto, você cadastra erros e qual o status daquela loja. E mais uma vez, essa é uma solução que a gente evoluiu dentro de casa, endereçou um problema interno e aí vai colocar também no mercado. Relacionamento digital. A Oi foi a primeira empresa a lançar um canal de relacionamento digital com um cliente, através do Minha Oi. Minha Oi deve ter 4 ou 5 anos já. Já são mais de 17 mil planos cadastrados nessa ferramenta. Ela recebeu um plano, um prêmio de qualidade em 2013. E ela nada mais é do que tirar o cliente do nosso call center e levar todas as soluções para dentro de um aplicativo na palma da mão do cliente. Isso já existe há 4 anos. A gente está vendo que não para de crescer, não para de evoluir. E todas as outras operadoras agora também entraram dentro desse modelo de atuação. Oi Livre é o último aplicativo que a gente lançou. É um aplicativo novo, voltado para o cliente pré-pago. Ele traz uma abordagem mais lúdica para o cliente pré-pago. Então você tem ali aquela carinha, aquele roxinho ali, aquele gráfico da direita no meio, que ele mais ou menos conta o espírito que está o seu plano, como está o seu consumo. Então se você está com o consumo de dados chegando próximo ao fim, aquela carinha vai ficando mais triste, ela vai ficando mais vermelha. E ela vai interagindo com o cliente de uma maneira bem lúdica, bem transparente e simples. A grande vantagem do aplicativo é que ele é extremamente simples. A gente filtra todas as informações que estão disponíveis e endereça no aplicativo somente aquilo que é realmente necessário para o cliente. Isso foi feito através de uma grande pesquisa. Evoluímos no sentido de que o que o cliente realmente quer. A gente hoje tem 15 milhões de clientes já nesse plano. Tem o potencial de botar mais 25 milhões para dentro, utilizando a ferramenta que facilita a vida do cliente. O último pilar é exatamente a de prospecção de novos negócios e criar novas maneiras de ganhar dinheiro e trazer novos negócios para a Oi. E aqui é inevitável entrar em novos negócios e não falar de IoT. IoT é a grande tecnologia. Eu acho que IoT foi colocado pelo Max, também não sei. A IoT que acomoda tudo hoje. A IoT é tudo e nada. A grande certeza é que todas as projeções de IoT hoje, elas estão corretas e muito erradas. Então, eu trouxe aqui algum exemplo que a gente olha ali a Cisco prevendo 14 trilhões de reais nos próximos 10 anos, enquanto a McKinsey prevê de 3 a 6 trilhões em 2025. Você tem desde 110 milhões de dispositivos em 2011 a 2 bilhões de objetos conectados. Você tem ali de 3 a 10 dispositivos em 2020 e 20 bilhões de unidades em 2020. Hoje, todo mundo tem projeção, todas as projeções prevêem a única coisa que é certa sobre a IoT. É um mercado gigantesco, não tem dúvida hoje no mercado que vai ser uma grande oportunidade e vai ser um mercado gigantesco. Vai ser extremamente competitivo, todo mundo está entrando no mercado, todo mundo vai trabalhar no seu nicho, no seu expertise e vai ser extremamente diversificado. A gente viu aqui vários casos de aplicação de IoT e vai ser muito difícil conviver e conseguir consolidar a visão unificada de todos esses devices. Mas eu concordo que a abordagem tem que ser unificada. Não adianta você falar só da leitura, sem falar da segurança de informação, sem você endereçar. Como é que você joga isso de uma maneira eficiente para o cliente, que vai estar inundado de informação? E como que a gente trabalha? É muito importante ter foco, extremamente diversificado. Então, a equipe de novos negócios da Oi tem esse papel de selecionar quais são as oportunidades no mercado, que são diversas, e dar o foco necessário para que a gente consiga trabalhar dentro de um time frame menor do que o longo prazo de 5, 10 anos. E aqui eu estou selecionando casa conectada, setor automotivo e saúde. E por um bom motivo. Os que a gente já viu aqui, que são setores que vão evoluir muito rapidamente, e setores que estão muito ligados à realidade operacional da empresa. Como a gente vai abordar isso? Parceria. Não tem jeito de trabalhar sozinho no mercado tão diversificado, não tem jeito de trabalhar rápido no modelo que está crescendo muito rapidamente. Então, o modelo que a Oi adotou é um modelo de colaboração. Então, a gente está apostando nos serviços, no novo serviço, como uma plataforma agregadora de serviços, na seleção muito criteriosa de parceiros. Você tem empresas, diversas empresas trabalhando no mesmo setor. É essencial que você consiga identificar quais são aquelas empresas que te atendem melhor e que estão com os interesses e objetivos bem alinhados com o que você tem em mente. Ele é um modelo evolutivo. Não adianta querer esperar colocar aquele produto killer no mercado. Esse produto, a gente acredita que ele não existe hoje. O que existe é uma solução que vai evoluindo, vai adaptando e vai endereçando as novas tecnologias para dentro dessa plataforma, para dentro dessa rede de serviços. A gente acredita que essa solução tem que nos diferenciar. Então, isso é um dos objetivos que a gente trabalha. Todo esse trabalho que a gente faz aqui dentro de casa é uma maneira de diferenciar a Oi dos demais competidores. Então, a gente acredita numa solução única e de propriedade da Oi que ela possa utilizar. E, finalmente, é uma visão cross-segmentos. Não adianta pensar só no B2C, só no B2B. Isso tudo faz parte de uma mesma cadeia. E, no fim do dia, não vale endereçar só os segmentos. Você tem que transformar a sua solução num produto que tenha segurança e praticidade para o cliente. Então, essa é, em linhas gerais, como a gente aborda as novas tecnologias e as inovações dentro do mercado. E, ponto de vista prático, a gente vai lançar agora o primeiro produto no mercado de automação e segurança de casas e pequenas empresas. O Oi Smart é uma realidade. A gente está colocando esse produto no mercado já no próximo mês, com o conceito de controle, segurança e tranquilidade. Vai trazer todos os devices, devices de alarme, de biometria, câmeras, áudio, vídeo, controle. Toda essa segurança que hoje você tem no mercado separadamente, a gente trabalhou junto com os parceiros, naquele conceito de tranquilidade, de centralização, de plataforma de serviços, para agrupar todos esses pedacinhos de produtos e serviços que funcionam dentro da casa do cliente, ou da empresa do cliente, dentro de uma única solução. Isso é agora. Isso é a realidade. A gente está lançando agora, em outubro, esse produto. No mesmo conceito, visão B2B, visão B2C, a gente lança até o final do ano a plataforma de mais saúde. É uma plataforma que vai pegar todo o lado de negócios do setor de saúde, os profissionais, as clínicas, consultórios, que demandam gestão de cadastro, gestão de informações do cliente, e trazer isso para dentro do mundo do B2C, através de uma plataforma de serviços do setor de saúde, ligando todos os clientes B2C, que são usuários desse aplicativo, à plataforma dos consultórios. Então, a gente trabalha dentro de um sistema, dentro de uma vertical, inúmeros parceiros, essa solução deve ter uns 4 ou 5 parceiros que estão dentro do projeto como um todo, trabalhando dentro de uma plataforma única e amigável para o cliente final. No mesmo conceito, já no final desse ano, início do ano que vem, a ideia é lançar o carro conectado. É uma evolução do Oi Smart, seria o Oi Smart carro conectado. Dentro da mesma abordagem, vários parceiros ajudando, contribuindo a construir uma plataforma de serviços que leva para o cliente a solução, tranquilidade, que hoje ele só consegue acessar indo, recorrendo a diversas empresas, a diversos aplicativos, a diversos serviços. A ideia aqui é praticidade, para trazer para o cliente um único local onde ele vai conseguir resolver a vida dele, do que ele realmente precisa, e não ficar com várias informações desnecessárias. Bem, gente, é isso. Era só para compartilhar um pouco o modelo de inovação da Oi, e como que a gente captura tudo que foi visto aqui do futuro para agora. O mundo está correndo. Obrigado.